Olá pessoal, estamos aqui para a nossa classe número 6, compreensão oral listening. Então hoje nós vamos falar sobre Human Work, Technology and Society. Nessa nossa videoaula, nós vamos compreender mais sobre esse nosso tema, que é tão importante no curso de ciências de vocês, Human Work, Technology and Society. E vamos também conhecer algumas complexidades de listening e aplicar essas estratégias para tentar facilitar a nossa compreensão. Ok? Nós já vimos então em aulas anteriores, alguns aspectos de accent, de sotaque, pronunciation. Vimos nas aulas anteriores, minimal pairs, weak forms, contractions and homophones. Então, nessa nossa aula, nós vamos ver mais alguns aspectos. Quais são eles? Coloquialism, fillers, repetition, content, phrasal verbs, anxiety and slangs. Todos eles, vocês não precisam se preocupar, eles estão aqui na nossa tela, mas nós vamos falar sobre cada um deles detalhadamente. Então vamos começar? O coloquialismo, o que nós queremos dizer por coloquialismo? É a linguagem coloquial, informal ou popular que é usada no dia a dia de todas as pessoas. É comum o uso de gírias. Então nós vamos começar a ver aqui o inglês que é usado no dia a dia das pessoas em conversas informais. E não só aquelas que estão presentes nos artigos científicos, nos livros que nós temos que ler. Nós vamos ver o inglês geral usado no dia a dia. Nós vamos ver também, nós temos que prestar atenção nos fillers, corrections and repetitions. Ou seja, quando os nativos estão falando e eles querem ligar uma ideia na outra, em qualquer língua, na verdade, nós ficamos, as pessoas da língua inglesa usam muito a expressão, eu estou associando as minhas ideias e enquanto isso eu estou pensando para colocar e falar. Então nós temos que saber que existem essas fillers para fazer as correções e ao invés de ficar fazendo repetições das nossas palavras. Então elas vão servir como pausas para que eu possa corrigir o meu pensamento. Depois eu tenho phrasal clusters, que são grupos de palavras. Eles são algo muito importante quando nós estamos fazendo o listening. Por quê? Porque eles vão mudar um pouco o sentido do que está sendo dito. Vamos ver um exemplo aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo que é até interessante, porque nós vamos ver que em uma única sentença, em uma única frase, são várias as ideias que são colocadas. Então, o meu pai estava jantando. A segunda ideia que é trazida nessa frase é the phone rang, ou seja, o telefone tocou. Outra ideia é que ele ficou furioso. Por quê? Porque era o pessoal de telemarketing ligando novamente. E por que ele fica sempre bravo? Porque é sempre na hora que ele está sentando para comer. Então vocês veem que em uma única sentença, eu tenho várias informações e isso pode às vezes dificultar a pessoa que está tentando entender e fazer um listening correto. Ou seja, nós temos que então perceber que nós precisamos dividir a nossa atenção para ver o que é importante naquela hora e o que é menos importante. Nós temos também que prestar atenção no conteúdo. Quando você não tem um conteúdo, um conhecimento muito específico, ele vai te trazer dificuldade porque você ainda não conhece um vocabulário muito específico. Então, nós temos que fazer algumas atividades de pre-listening, que é reunir um pouco do vocabulário daquele assunto que vai ser tratado. Isso vai facilitar muito o listening para todos nós. Uma conversa com um amigo, por exemplo, é diferente de um colóquio científico. Então, eu preciso me preparar para as duas situações. Tanto para uma situação informal de uma conversa com um amigo ou mesmo quando eu vou assistir uma conferência ou uma palestra, eu tenho que saber que eu vou ter algum conteúdo específico, então a gente tem que se preparar de antemão. Outro aspecto muito peculiar da língua inglesa são os phrasal verbs. Então, as pessoas que já estudaram gramática, elas sabem o quanto isso pode dificultar o entendimento da língua inglesa. Os phrasal verbs, eles são verbos conjugados com uma preposição. Mas o problema aqui que nós temos é o seguinte, cada vez que eu coloco uma preposição diferente, eu terei um phrasal verb com significado diferente. Às vezes, esses phrasal verbs, quando nós olhamos o verbo e a preposição, elas parecem até lógico, são lógicas. Mas às vezes, para nós brasileiros, não tem muita lógica. Então, nós temos que estudar esse assunto com bastante carinho, eu chamo. Elas vão sempre aparecer em qualquer tipo de texto. Ela vai aparecer em um texto oral, ela vai aparecer em conversas informais, principalmente em conversas informais, mas ela vai aparecer também em textos científicos ou pesquisas científicas. Então, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar de um exemplo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. O verbo get, ele, na verdade, ele tem um significado básico, mas quando eu coloco com preposições, ele vai mudando. Então, get, que pode ser o verbo obter, quando eu coloco get in, ele mudou o significado e tornou-se o verbo entrar. Get out, sair. Get up, levantar. Então, vocês reparam que só eu trocando a preposição, eu mudo o meu verbo. Outra coisa que nós temos que nos preocupar e que torna o entendimento do listening, cria um certo problema para a gente, é quando nós não trabalhamos a nossa própria ansiedade. A nossa ansiedade de querer entender tudo da primeira vez, isso atrapalha muito. Então, uma coisa muito importante é controlarmos essa ansiedade, porque nós não temos obrigação de entender logo na primeira vez que nós ouvimos alguma coisa. Por isso que nós sempre falamos, ouça a primeira vez, ouça a segunda e ouça a terceira. Isso pode parecer cansativo, mas ele acaba ajudando bastante. Nós temos que lembrar que esses aspectos da ansiedade, se nós conseguirmos controlar, nós teremos um entendimento mais tranquilo. Aflição, angústia, o medo de não entender tudo o que nós estamos lendo, não podemos esquecer que é uma língua estrangeira, sempre vai ter alguma coisa nova para a gente aprender. Outra coisa que pode tornar o inglês difícil de se entender, e do nosso listening, é quando nós temos as gírias. Nós sabemos que as gírias são usadas por todas as pessoas, elas não serão usadas nos nossos artigos científicos, mas no dia a dia, nas conversas, e mesmo em conferências e colóquios que vocês possam vir assistir, teremos algumas gírias. Por exemplo, airhead, a silly, stupid person, ou seja, um bobo. Mas nós temos as slangs gerais e nós temos as slangs em ciências. Então, vocês vão perceber que vocês podem até se deparar com expressões específicas do contexto que vocês estão lendo. Nós trouxemos aqui algumas explicações e alguns exemplos de algumas palavras que o Oxford English Dictionary, ele nos fala. Por exemplo, nocebo é o oposto de placebo. Thinko é quando nós escrevemos errado por pensar incorretamente. Então, nós já usamos no nosso dia a dia a palavra typo, quando nós digitamos alguma coisa incorretamente. Então, nós temos a palavra thinko, que é quando nós escrevemos errado por pensar errado. Ok? Nós separamos aqui para vocês um vídeo que é muito interessante e que nós recomendamos que vocês todos assistam na íntegra. E nós trouxemos um pedacinho para vocês deste indivíduo americano, onde ele retrata várias pronúncias de várias partes dos Estados Unidos e de várias partes do mundo. Então, é um listening que nos mostra o quanto pode ser difícil ou o quanto pode ser menos difícil entendermos tudo o que está sendo dito. Então, nós vamos ver um pouquinho, ouvir um trechinho deste vídeo. Hey, boys and girls. So, today I'm going to do a video that's probably the most requested video that I get, and that is a video purely dedicated to accents. Be forewarned, some of them probably aren't perfect, but I tried my best. So, let's carry on. This is what I normally sound like. I may have a New Jersey accent on some words, but I think for the most part, this is pretty much middle American. This is mostly a New York City accent, with the exception of Manhattan. And some people think that most people from New Jersey talk like this too, but that simply ain't true. Because if your home is in South Jersey, then you probably sound like this. I'll have we toast with better. No one hardly gets the Boston accent right. Pardon me, but we're not from New York people. You know, it really grinds my gears when I hear people trying to do a Southern accent. Y'all think we all sound like this guy. What you mean this guy? What this guy ever do to you? Okay. Agora nós selecionamos para vocês algumas palavras que nós retiramos do curso de ciências de vocês. Então, nós, agora novamente, nós estamos pensando no conteúdo e no tema e nas palavras que são importantes para um listening. Então, vocês podem reparar que nós temos science, science and technology, technological perspectives, health, environment, human, nanotechnology, science, teaching and education. Ou seja, várias palavras que fazem parte do curso de vocês. Então, teoricamente, vocês devem ter conhecimento de todas essas palavras. Outra coisa agora. Então, nós trouxemos aqui dois aplicativos onde nós vamos, agora, pegar textos escritos, colocar nesses aplicativos e ouvir esses textos. Ok? Esses links são, ou você pode usar o SpeakIt ou você pode usar o Chrome como o Google Translator. Ele vai usar e você vai abaixar no Google Chrome o próprio SpeakIt, que é um aplicativo onde você copia o texto da internet. Nós sempre vamos copiar trechos pequenos e colar ou copiar neste aplicativo e colocar Play. E nós vamos ouvir, então, os trechos que serão utilizados. O site da WFS que nós trouxemos aqui, que é o World Future Society, ele é muito interessante. Nós recomendamos esse site para vocês porque eles têm vários trechos pequenos de vários, de dois parágrafos de um parágrafo sempre sobre ciências. Então, para vocês poderem aproveitar uma grande variedade de textos que tenham sempre o assunto de vocês. Aqui nós trouxemos para vocês um pequeno trecho que nós tiramos do WFS World Future Society onde ele fala sobre teletransportation. Teleportation que seria o teletransporte. Nós, então, agora nós vamos pegar este pequeno trecho e vamos mostrar para vocês como ele funciona quando eu coloco no aplicativo Speak It. Teleportation is getting closer photon by photon Moving physical matter from one place to another has long been the impossible dream of science fiction, but physicist Huan Yin of the University of Science and Technology of China claims to have teleported entangled photons over a distance of about 60 miles. While vacationers should make more traditional travel arrangements for the foreseeable future, teleportation technologies will advance over the next several decades. Grace Scott, Visualizing the Future, July UG 2014, page 22. Então, nós reparamos que é bastante simples nós pegarmos um texto curto, este texto vocês repararam que demora 20 segundos e podemos ouvir este texto utilizando o aplicativo SpeakIt. Temos também aqui outro texto que vocês podem fazer a mesma coisa, desta vez sobre biologia sintética. O que nós fazemos? Nós copiamos este pequeno texto do World Future Society e utilizando o aplicativo SpeakIt você vai poder ouvir também. Aqui nós temos outro exemplo de veículos elétricos. Podemos fazer a mesma coisa. Podemos utilizar o aplicativo SpeakIt ou mesmo vocês podem usar o Google Translator e ouvir pelo tradutor do Google. O mais importante é que vocês se habituem a sempre ouvir vocês tendo diferentes aplicativos, vocês terão diferentes vozes, vocês terão diferentes entonações. O importante é que vocês treinem sempre bastante. Nós temos aqui um listening exercise. Este site de One Minute Physics é extremamente interessante. Por quê? Porque são vídeos bem curtos. Eles são vídeos, por exemplo, este que fala da gravidade, ele tem um minuto e vinte e cinco. Ele é bastante simples e vocês podem ouvir tudo. Nós deixamos aqui uma outra opção para vocês também que é The Minute Earth. Outro também vocês podem assistir pelo YouTube. É curto, é interessante e fala sobre a matéria de vocês, o conteúdo de vocês. Ok? Então vamos aqui só resumindo o que nós fizemos na nossa aula hoje. Nós falamos sobre os nossos objetivos, nós lembramos a vocês alguns dos aspectos que podem trazer um pouco de dificuldade para os alunos, mas também lembramos a vocês que nós temos que aceitar sempre os desafios e superar os desafios e mesmo com algumas dificuldades a gente consegue fazer um listening. Trouxemos as palavras importantes que quanto mais vocês focarem nas palavras que são do assunto que vocês estão tratando, mais fácil fica o seu listening. Fizemos um pouco de search and listen com o Speak It, mostramos para vocês como funciona vocês obterem um texto na internet e utilizando esse aplicativo ouvir este texto, ou podemos usar o Google Translator com voz ou qualquer outra ferramenta falamos desses artigos da World Future Society que nós recomendamos porque eles são muito interessantes e deixamos para vocês como uma atividade para cada um em suas casas fazerem ouvirem o vídeo de gravidade The Gravity and Minute Earth então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e nos vemos na próxima até mais Tchau 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 Tchau